Ao vivo. Esperar aparecer alguns números aí. Vamos esperar um pouquinho, né, Elisa? Até aparecer... separar o contador, né? E eu falando aqui com o microfone desligado. Começou a aparecer. E aí Olá, pessoal. Estamos aqui com essa super vinheta que lembra o 13 Wissons Why, vinheta nova. Hoje nós vamos ter uma palestra do professor Alfredo Campos, da Unicamp, na área de pedologia. Já começo cumprimentando a Elisa, a Isabelle, e o professor Alfredo, que estão aqui presentes. Hoje a gente espera um público bastante multidisciplinar, né? Que é o mais comum aqui no Juntos à Distância. A gente gosta muito de ver isso. geólogos, geógrafos, ecólogos, biólogos, turismólogos, e por aí vai, né? Mas falando um pouquinho do professor Alfredo Campos, para quem não conhece, né? O professor Alfredo Campos é da... professor da Unicamp, né? Possível de graduação pela UFMG, mestrado na área de geografologia na FEFELESH e USP, né? Doutorado foi na área de centro do solo e meio ambiente nos Estados Unidos, né? Ele iniciou a carreira na GeoSol, né? GeoSol, que é nossa querida sócia corporativa, né? Que está sempre com a gente, sempre com o lado da da SBG, né? Atuou em projetos na área de produção de ouro para a Vale do Rio Doce, né? Durante a pós, foi bolsista da CNPq, tá? E no doutorado foi bolsista da Pardu University. Atualmente é professor da Unicamp, passou pela Federal de Goiás também, até 2012, né? E foi professor visitante da Universidade de Waterloo, no Canadá, em 2010, tá? Bom, tem larga experiência em estudos de processos exógenos com ênfase à geoquímica de solos e superfície, coordena e participa de vários projetos de pesquisas financiados, né? Atualmente trabalha na geoquímica de solos, recursos minerais, meio ambiente, com temas relacionados à gênese, evolução e dinâmica de rególitos e solitos opicais, geoquímica de solos e depósitos lateríticos. Então é alguém com muita experiência na área de pedologia, uma disciplina hiperimportante, presente em vários cursos, não só em geologia, mas como também geografia, ecologia. Então, para nós é uma grande oportunidade de estar aqui e aprender com ele. Professor, por favor, a palavra é sua. Professor Alfredo? Ok. Muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência e também esse assunto tão agradável que é a parte de geoquímica de rególitos, solos. Eu entendo aqui que eu devo colocar na tela aquilo que eu vou apresentar para a gente iniciar. É isso mesmo? Isso. Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. vai ter que dar o share screen de novo. Certo. É, share screen, share screen. Ok. Venho aqui. Isso, agora foi. Está aparecendo? Está, está sim. a página de ir para o Adobe e Ctrl L. Está aparecendo para todos? Perfeito, é isso aí. Alô? É isso aí, está ótimo, senhor. Perfeito, está ótimo, é isso aí. Tudo certo? Tudo, perfeito. Então, boa tarde a todos, agradeço bastante a presença de todos que se interessaram por assistir a essa palestra, agradeço imensamente a SBG e quero parabenizá-la também, não só pelo convite, mas por todo o trabalho que está fazendo em torno da promoção dessas palestras online, isso é bastante interessante, e o momento está propiciando isso e temos que realmente aproveitar essa oportunidade. então, o tema que eu trago para vocês para o nosso debate hoje, né, a apresentação é a geoquímica dos regolitos, com ênfase em regolitos tropicais, que no nosso caso é o que mais interessa no Brasil, e vou falar um pouco dessa geoquímica olhando os processos e aplicações que tem esse campo de conhecimento. Eu elaborei aqui um sumário do que vai ser apresentado para nortear a nossa discussão aqui, essa apresentação. É uma apresentação que procura sobretudo divulgar o tema geoquímica de regolitos, né, então, eu vou passar por vários, vários tópicos relacionados com o tema, iniciando com um pouco do conceito, do que se entende de regolito, depois nós vamos discutir um pouco processos geoquímicos nesses regolitos, uma base, uma fundamentação teórica em torno desses processos, vamos discutir um pouco as questões de métodos e técnicas analíticas aplicadas a estudo de regolitos, e vou também um tópico de aplicação olhando o exemplo de exploração mineral e meio ambiente, que eu acho que são dois temas de interesse para, principalmente, o pessoal da área de geosciência e geologia. Bom, então, quando a gente pensa em regolito, um conceito de regolito, esse conceito envolve, né, o que seria o material que está na superfície acima da rocha dura até a atmosfera, né, então, são materiais que, em geral, estão em vários estágios de interperização ou são materiais remobilizados, né, podem constituir tanto material numa fase de interperismo recente, como também materiais já bastante interperizados formando solos, né, então, há uma diversidade de materiais que se constituem em regolito, né, diferente do conceito de solo, por exemplo, que está muito ligado a um material que sofre pedogênese, se diferencia em horizontes, etc., o regolito já tem um conceito mais amplo, né, ele envolve tanto esses materiais, que são materiais relacionados aos solos que sofrem pedogênese, como também outros materiais que estão disponíveis em superfície, sempre acima da rocha até o limite com a atmosfera, né, então, ele é bem mais amplo do que o conceito de solo, né, envolve uma série de processos, tanto processos de intemperismo, como também processos de erosão, transporte, sedimentação, que ocorrem em superfície e de maior interesse são as superfícies emersas, né, tem uma arquitetura bastante complexa que vai variar de acordo com a história evolutiva do regolito, né, então, pode ter uma dimensão de alguns metros, como alguns quilômetros, isso vai depender de como esse regolito se formou, né, espessura também pode ser variável, né, desde poucos centímetros até centenas de metros, né, e é, e tem uma importância muito grande, porque exatamente sobre o regolito nós desenvolvemos muitas as atividades enquanto seres humanos, né, então, tanto no aspecto mesmo de fundações, obras de engenharia, e etc., como também muitos dos depósitos minerais se situam sobre o regolito ou podem ser estudados através dos regolitos e por isso ele tem uma importância econômica, social bastante grande. Sem falar de toda a parte do meio ambiente, que a gente sabe que vários processos que ocorrem em superfície envolvem o regolito, como, por exemplo, deslizamentos de terra que são frequentes aqui na nossa região, especialmente na Serra do Mar. Bom, esse é um desenho esquemático, né, uma figura que procura exatamente mostrar essa amplitude do que seria o regolito, né, então, nós temos aqui o material da rocha sofrendo em temperismo, pode originar um resíduo desse temperismo, aqui pensando uma situação de um solo município, né, ou regolito que está se desenvolvendo no local. Esse resíduo, então, gera rochas alteradas, tanto sapróc como saprólico, sapróc mais próximo da rocha, saprólico um pouco mais temperizado, como também gera outros materiais já muito diferentes, né, da rocha original, que estaria mais no caminho da pedrogênese, ou de outros processos associados, que são solos, são crostas engurecidas, né, áreas, materiais com certo grau de coloração pálida, e outros, os quais, por sua vez, podem também sofrer erosão, transporte e deposição, isso tudo em superfície, formando vários tipos de depósitos que também vão estar associados com diferentes tipos de materiais. Nesse caso, nós estamos falando de um regolito transportado, e nesse caso aqui nós estamos falando de um regolito em sítio, né, então tem duas grandes classes de regolitos, né, os regolitos se desenvolvem sobre o material rochoso original, e isso leva ao desenvolvimento de um regolito em sítio, e aqueles que sofrem transporte, né, e se depositam no lugar, e, consequência disso, também vão constituir regolitos, né, então o tema é bastante amplo, pensando que são vários tipos de materiais, e tudo isso ocorre na superfície, que está associado ao ciclo supérgico, né, ou seja, das transformações que ocorrem na superfície envolvendo em temperismo, pedogênese, erosão, sedimentação continental, toda essa dinâmica que ocorre na superfície terrestre, e que através desses ciclos, né, de transformação, que é o ciclo supérgico, o resultado disso são os regolitos. um aspecto importante dos regolitos aí, pensando numa situação de relevo, né, é que os regolitos, através dessa figura, a gente pode entender um pouco melhor, ele se desenvolve exatamente no contato entre fatores exógenos e fatores endógenos que comandam a evolução terrestre, né, então nessa zona de contato entre esses fatores exógenos que compreendem clima, a água em superfície, vegetação, o próprio intemperismo que encaixada dentro disso, e aqueles fatores endógenos, né, que estariam ligados ao comportamento mais da crosta terrestre dura mesmo, né, percolação, tipo de rocha, estrutura, também uma conexão com o intemperismo, mas é nessa interface que se desenvolve o regolito, especialmente aqui falando do regolito em sítio, né, e essa figura ela procura ilustrar que nesse regolito em sítio, quando ele se posiciona numa vertente, né, ele está sofrendo aqui uma forte interferência dos fluxos, tanto de superfície como de subsuperfície, então a água trabalhando esses materiais promove modificações que levam tanto à transformação do material original e um material alterado, como também a redistribuição desse material através de processos, por exemplo, de erosão, causando deposição em outros locais, constituindo novos materiais para desenvolver o regolito também. Aqui é um exemplo, né, de que o regolito pode ter diferentes espessuras, né, essa aqui é uma foto da região de Santos, onde nós desenvolvemos um trabalho exatamente sobre os regolitos daquela região, olhando a interferência desses regolitos nos processos de deslizamento, e a gente vê que no topo da vertente ocorre regolitos com espessuras aí de alguns metros apenas, né, considerando aqui que já é a rocha e toda a progressão da rocha dura para o regolito que se situa acima dela com alguns metros de espessura. Pode chegar também a espessuras muito grandes, como nessa frente, mostra essa frente de labra, com 75 metros de espessura de regolito, né. Então, a espessura variável dependendo das condições do regolito se forma e a sua evolução ao longo do tempo. Também um aspecto importante dos regolitos é que, assim como nas unidades estratigráficas que nós estudamos, né, ele também varia tanto vertical como lateralmente, né. Então, aqui essa figura mostra, né, a distribuição de regolitos numa forma de relevo, numa colina, onde a gente vê que os elementos constituídos desse regolito, ou seja, as camadas que caracterizam os diferentes materiais do regolito, elas podem tanto se distribuir lateralmente como verticalmente, né. Isso, então, dá uma ideia de uma arquitetura em três dimensões da evolução do regolito, né, que faz com que ele seja diferente à medida que a gente vai caminhando tanto lateral como verticalmente, né. E isso tem uma forte associação com a forma de relevo, né. Então, quando a gente pensa em regolito, nós estamos pensando na rocha, estamos pensando no relevo, estamos pensando na água que circula e altera os materiais, isso tudo numa dimensão tridimensional. Aqui um outro exemplo, né, mostrando um exemplo de campo, um estudo feito por Brancanô na região de Morrinhos e Royais, aonde ele mostra a distribuição dos materiais de alteração que sofrem pedogênese ao longo de uma vertente onde a gente vê metidamente a passagem de diferentes materiais com diferentes espessuras na vertical aqui, porque é um perfil prolongando desde um ambiente mais latossólico, mais oxidado, até um ambiente hidromórfico, redutor, com diferentes tipos de materiais, né. Então, aqui mostra a lateralidade da distribuição desses materiais que muda conforme cada situação, né, e diferentes volumes de materiais que vão caracterizar esse rigolito. Aqui uma outra, um outro exemplo também de uma distribuição de rigolitos na paisagem, né, onde a gente vê a distribuição de, aqui a rocha, né, com, sobreposta a ela um conjunto de materiais que vão caracterizar o rigolito, é um material moderadamente intemperizado, né, um material residual sobre ele, aqui, uma outra situação de material aluvial, tudo isso disposto numa paisagem, né, onde existe uma vertente nessa direção, uma outra vertente nessa outra direção, e vão constituir regolitos dessa região com uma característica distinta em cada local que a gente vai investigar, né, esse material que vai constituir o rigolito nos aluviões aqui dessa, desse, desse ribeirão, enquanto esse outro material vai construir regolitos de terras altas com uma gênese bastante diferente desse daqui, né. Também aqui mostra que a própria profundidade dos rigolitos é bastante variável de acordo com o substrato sobre o qual ele se desenvolve, né, seja um rigolito transportado, seja um rigolito princípio, né. Então, essa é uma outra característica que, inclusive, é muito importante quando a gente está estudando os rigolitos, conhecer a profundidade e a distribuição deles exatamente para entender melhor a sua gênese e evolução. E rigolitos também não são somente rigolitos atuais, nós temos muitos rigolitos antigos que se formaram em épocas remotas, né, ao longo da evolução, da terra. E esses rigolitos vão estar associados com antigos processos de formação de solos ou de intemperização de determinados ambientes ou de transporte de material que foi depositado sobre unidades mais antigas, constituindo paliosuperfícies, portanto, rigolitos antigos. E nesse exemplo aqui, que é da formação Marília aqui em São Paulo, o trabalho do pessoal aqui da Unicamp, né, principalmente de coordenador do professor Bateselli e pelo professor Ladeira, são especialistas na área de paleossolos, eles identificaram aqui uma série de paleossolos, expostos, sobrepostos uns aos outros, que identificam diferentes momentos da história evolutiva da formação Marília, associada à presença desses paleossolos, portanto, regolitos antigos, né, que foram formados em condições, inclusive, climáticas diferentes, por exemplo, a identificação de determinados horizontes com presença de carbonatos, indica condições mais áridas daquela época, assim como a presença de outros minerais e feições pedológicas dos paleossolos permitem também identificar outros momentos distintos com maior presença de umidade. Isso tudo pode, inclusive, ajudar a gente a entender a evolução das bacias sedimentares. Nesse caso aqui é o exemplo da bacia Bauru, onde, segundo esses autores, quando ela foi formada, esses materiais que constituíam os paleossolos foram depositados no topo da sequência, ficaram expostos, evoluíram e constituíram os regolitos daquela época. mas, à medida que foi evoluindo, a superfície foi evoluindo, se modificando, essas áreas que antes eram constituídas por esses depósitos de paleossolos foram sendo erudidas por uma evolução do próprio relevo, sobraram alguns testemunhos, como é o caso aqui, desse testemunho da formação Marília, onde se encontram esses paleossolos que têm sido estudados por esses autores. Então, fragmentos desses paleossolos identificam antigos repolitos distribuídos na paisagem em diferentes pontos, né? Claro que, nesse caso, nós temos uma continuidade diferente em função da própria evolução geomorfológica da área que destruiu certos testemunhos antigos e deixou preservados alguns outros, os quais permitem a gente entender melhor como foi essa evolução. A mensagem aqui é que regolitos antigos existem, inclusive, com grande abundância em alguns países, como no caso da Austrália, por exemplo, e serve bastante para, como guia para exploração geológica, tendo em vista que muitos desses regolitos guardam uma história também da evolução metalogenética de algumas áreas. Bom, e quando a gente olha os regolitos, existem alguns perfis clássicos de regolitos. Os australianos estudaram bastante regolitos na Austrália e grande parte da literatura sobre esse assunto vem de lá e eles acabaram através desses inúmeros trabalhos definindo alguns perfis clássicos, né? Esse aqui é um perfil clássico onde se vê a evolução de um regolito a partir de uma rocha dura, passando por diferentes estágios evolutivos, né? O sapró seria mais próximo da rocha dura mesmo, o saprolito, né? O saprólito, já material mais intemperizado com algum vestígio de rocha ainda. A partir daqui, desse limite, já ocorrem os processos ligados a pedogênese, né? O pedolito, onde já temos uma remobilização grande de material, uma destruição daquela mineralogia original e formação de plasmas e outros materiais associados à transformação completa daquele material original, e aqui, no topo, formação do solo com seus horizontes, né? Inclusive, essa mesma leitura desse perfil pode ter diferentes nomenclaturas, aqui, chamada de solum, subsolum, né? Zona arenosa, aqui, chamada apenas de solos, zona saprólito colapsado, e aqui, uma classificação um pouco mais refinada, que utiliza, inclusive, denomerações tais como biomanto, que seria interferência da parte biológica no topo do regolito, também contribuindo para a sua evolução, né? A formação de crostas feruginosas, né? Nas nossas lateritas, uma zona aqui de limite, né? de uma zona pálida com limite de estado redutor e oxidante, né? Com concentração maior de água e hidroborfia, a zona do saprólito e a zona da rocha fresca, né? Então, esses perfis de regolito são bastante comuns e também se reproduzem bastante aqui no Brasil, né? Aqui mostra essa mesma figura, né? Um regolito residual formado em cito, também mostrando aqui os limites dessa, desse, das reações redox, né? Formação do material feruginoso acima dessa, desse limite, né? E podemos, inclusive, ser recoberto por um regolito transportado, criando, assim, uma inconformidade aqui entre um e outro, né? Essa é uma outra característica dos regolitos também, que existem regolitos com poligênese, ou seja, pode ter se originado como um regolito residual, que foi posteriormente recoberto por um regolito transportado, e tudo isso cria uma história diferente para cada regolito que a gente vai estudar. Aqui um exemplo de regolito nosso, no Brasil, na região próxima do aeroporto de Confins, né? Quando eu tirei essa foto, eles estavam abrindo aqui a rodovia próxima do aeroporto, e eu verifiquei, achei muito interessante, porque exatamente mostra um perfil de regolito, né? Que é sobre as unidades do grupo bambuí, as unidades períticas, né? Onde a evolução é nítida de um material mais próximo de um sacro rock, né? Com o sacrólito mais evoluído, que vai se diferenciando em relação ao topo, passando por uma uma parte de cor mais amarronzada aqui, que seria uma zona pálida, com certa hidrografia, exatamente por conta do impedimento de drenagem da água que flui verticalmente nesse topo aqui da colina, né? E, em cima, recoberto por um material ferrudinoso, que evolui para um solo mais próximo da superfície. Então, esse perfil, ele mostra exatamente uma evolução de um revolito em situ, aonde a gente vê também que não tem uma, embora a gente possa traçar aqui um limite entre esses materiais, mas há uma variação em profundidade, e isso é um, está muito presente nos revolitos de um modo geral. Então, aqui a gente vê também que a distribuição desses materiais varia ao longo da extensão do afloramento, a depender das condições sobre as quais o material está evoluindo. Muitas vezes, essas diferenças, por exemplo, como aqui, nas condições de espessura do material, se deve a pequenas fraturas, falhas, a deslocamentos menores, diferenças entre o material e outro, que faz com que a água tenha um comportamento distinto, e sendo ela um agente importante na transformação dos materiais, eles se transformam de forma heterogênea ao longo desse perfil. Bom, então a ideia era a gente ter um pouco a percepção do que são os regolitos, que são constituídos por diferentes materiais, existe regolito em sítio, existe regolito transportado, com diferentes histórias evolutivas, né, e agora a gente vai discutir um pouco os processos geoquímicos que ocorrem nesses regolitos, que no caso dessa palestra tem como objetivo dar um subsídio teórico para a gente entender como aplicar geoquímica nesses materiais. A gente tem que sempre lembrar que o regolito ele está aí nessa interface entre atmosfera, hidrosfera, hidrosfera e biosfera, né, então ele vai sofrer influência dessas diferentes camadas na sua evolução, né, isso também vai se refletir na mobilidade de elementos químicos que fazem trocas entre o regolito e as outras camadas da terra, né, então o regolito troca com a atmosfera, assim como troca também com os rios, né, com a água em superfície, isso tudo envolve trocas de elementos químicos importantes, né, aqui apenas uma lista de alguns elementos para demonstrar que essas trocas, elas ocorrem e vão interferir na geoquímica do regolito também. Bom, nós podemos estudar regolitos em diferentes escalas, né, nós podemos olhar os regolitos numa escala continental, né, numa escala pequena, que é um exemplo dos Estados Unidos, a distribuição de materiais associados a alta concentração de arsênio, né, em vários locais aqui, aos regolitos daquela região, podemos olhar o regolito numa escala de perfil, regolito, né, que é semelhante ao que a gente faz em geologia, quando descreve perfil em campo, né, ou quando faz em pedologia também descrever perfil de solo em campo, e podemos enxergar o regolito e estudar numa grande escala, podemos chegar até a escala molecular, eu vou comentar um pouco sobre essas diferentes escalas na medida que a gente for tratando o assunto aqui, né. Então, regolitos podem ser estudados em diferentes escalas, e para isso diferentes ferramentas vão ser utilizadas com objetivos distintos para se conhecer melhor os regolitos. Numa escala de ultradetalhe, numa escala molecular, né, aí nós estamos olhando o regolito principalmente naquilo que diz respeito a a a a a processos geoquímicos fundamentais, né, como, por exemplo, dissorção, dissolução, dissorção, complexação, né, como que os os materiais se relacionam com a fração mineral, né, como também os os materiais orgânicos que estão presentes no regolito se ligam a essa essa fração mineral, como eles se comportam, né, isso tudo leva para estudos de bastante detalhe, né, utilizando várias técnicas e instrumentos analíticos para se detectar e compreender esses processos, né. Cada vez mais o regolito também mostra que tem uma forte uma forte aproximação com a parte da biota, com os micro-organismos que que servem, na verdade, como atores dentro desse processo de transformação do regolito, né, porque eles intermediam uma série de reações, de modificação tanto da fração mineral como da fração orgânica, e em função disso eles também são participativos no processo de evolução dos regolitos. Mas do ponto de vista geoquímico, uma coisa importante quando a gente olha o regolito é que o regolito na verdade ele tem um funcionamento muito ligado a perdas de matéria, adição de matéria, transformação e translocação de matéria. Então esses quatro mecanismos são muito importantes para entender como o regolito funciona do ponto de vista geoquímico. Então temos a adição que daí seria externa, chegando nesse regolito, como pode ser também vindo da rocha subjacente. A partir do momento em que esses materiais são adicionados ao regolito, eles podem sofrer transformações, esses materiais podem sofrer perdas e podem sofrer translocação como por exemplo argilas que são translocadas ao longo do perfil. Transformações como por exemplo transformações mineralógicas, minerais primários para minerais secundários. Então esses mecanismos de adição, perda, transformação e translocação são fundamentais para guiar o nosso raciocínio quando a gente vai estudar os regolitos, especialmente pensando na mobilidade de elementos químicos que estão distribuídos ao longo do perfil do regolito. Isso inclusive dá uma, essa figura foi construída com esse raciocínio pelo professor Melfi, que é da USP, isso dá uma ideia de que quando a gente olha a paisagem, olha o relevo e associa inclusive esse relevo com condições climáticas, clima tropical úmido, clima árido, clima desértico, nós vamos ter a mobilidade de elementos químicos diferentes em cada condição climática e em cada tipo de regolito que vamos estudar, exatamente porque numa condição de clima tropical úmido, por exemplo, nós temos uma perda muito grande de elementos químicos pelo processo de destiviação que faz com que os vários elementos constituintes anteriormente desse regolito, muitos deles sejam nestiviados, sobrando apenas alumínio, por exemplo, galho, bóron, que são matérias residuais não facilmente mobilizados durante o processo, por exemplo, de destiviação. Enquanto que em climas do tipo tropical subúmido, que é bastante presente aqui no Brasil, na região central, nós já temos a preservação de outros elementos químicos em função dessa menor taxa de destiviação que eles sofrem ao longo da evolução do perfil dos regolitos. Então, possibilidade de concentração de ferro, titânio, bolibidênio, crônio, manganês, isso tudo, esses elementos químicos podem ficar presentes no regolito, caracterizando, assim, o regolito de um clima menos úmido. Quando vamos para os climas mais áridos e desércitos, cada vez mais aumenta a concentração de carbonatos e sais, porque eles vão ser pouco dissolvidos em função da ausência de água, assim, se constituem regolitos também diferentes em termos de composição geoquímica. Então, aqui, essa figura ilustra bem essas diferenças, e também que essas diferenças podem aparecer na paisagem em diferentes posições de acordo com a evolução de cada área. de um modo geral, nós temos a concentração de materiais insolúveis e resistados à medida que o clima se torna mais úmido, materiais oxidados em condições de clima subúmido e acumulação de carbonatos e sais em clima mais seco. Tudo isso vai ter um reflexo na formação de argilas, aqui vão formar argilas um para um, aqui argilas dois para um, e aqui vão predominar silicatos com pouco grau de temperismo baixo. Também essa ideia da evolução do temperismo nas áreas de regolito vai levar à diferenciação de minerais presentes no regolito. Se esses regolitos são jovens, aqui o exemplo é para solos, mas cabe também para regolitos, se esses solos são jovens, nós vamos ter uma presença muito grande de minerais primários, por exemplo. Em regolitos jovens, vamos ter muitos minerais primários. À medida que a gente, que esses regolitos se tornam mais antigos, lixiviados, mais evoluídos do ponto de vista mineralógico, cada vez menos minerais secundários, cada vez menos minerais primários vão existir, e a quantidade de minerais secundários vai ficar maior, principalmente aqueles enriquecidos anumínios secundários. Então, é de se esperar que nas condições tropicais como as condições do Brasil, especialmente na região central do Brasil e norte, nós tenhamos uma concentração alta desses elementos químicos no perfil regolítico. Isso leva a pensar no regolito como um produto de intemperismo. Sem dúvida, o intemperismo é um processo muito importante dos regolíticos, especialmente pensando numa condição climática como a nossa, onde o intemperismo químico é muito ativo em função da presença de água, temperaturas mais altas, mas um intemperismo que atua não só em situ, nos regolíticos formados em situ, como também nos regolíticos transportados. Então, o intemperismo é entendido aqui como um processo amplo, transformação dos materiais tanto ligado ao intemperismo físico, químico, como biológico. Do nosso interesse aqui, o intemperismo químico é o que mais chama atenção e é o que mais vai ter ligação com as transformações que nós estamos interessados em investigar. Então, quando a gente pensa em intemperismo químico, nós estamos pensando nas transformações que ocorrem na superfície e aí transformações essas que envolvem reações químicas. Reações químicas que estão muito associadas a parâmetros climáticos, climometria, temperatura, condições fisico-químicas, pH, concentração de iso, solução, assim como também a topografia sobre a qual está sendo evoluído aquele material que está sofrendo intemperismo químico, porque dependendo dessa topografia tem uma maior infiltração, uma menor infiltração e assim por diante. Condições de infiltração da água, percolação, água em superfície ou água em subsuperfície, tudo isso interfere no intemperismo químico e é importante. Quando a gente pensa em intemperismo químico, nós temos que levar em consideração então as condições climáticas de cada lugar. Então aqui nós estamos olhando um gráfico da precipitação com a evaporação e a gente vê que nas regiões mais secas como zona da tundra, estepe, desertos, a espessura dos materiais que vão sofrer intemperismo são muito menores do que nas áreas tropicais, como é a situação do Brasil. Por essa razão nós temos aqui no Brasil atualmente, pensando na evolução mais recente dos regolitos, nós temos regolitos muito mais espessos do que em regiões temperadas no geral. Isso não quer dizer que nas regiões temperadas também não existam regolitos espessos. Pode existir ligados a regolitos antigos, como o exemplo que eu demonstrei dos palhaossolos. Mas olhando do ponto de vista da atualidade, essa figura reflete que nós vamos ter muito mais regolitos desenvolvidos com grande profundidade nas zonas tropicais do que nas zonas temperadas e mais frias do hemisfério norte, por exemplo. E o temperismo que envolve uma série de reações. Então, em geral, nós temos um mineral primário que vai sofrer uma alteração em contato com alguma solução, cujo líquido é a água, formar um mineral secundário e alguma solução percolante que vai resultar dessas transformações. E aí, nós temos uma série de reações, hidratação, dissolução, oxidação, hidrólise, que estão associadas com o intemperismo químico. Quem é o grande agente do intemperismo químico? É a água. Então, entender os regolitos e as transformações que eles sofrem passa pelo entendimento da água. A água é fundamental porque ela é o motor das transformações que vão fazer com que o regolito se diferencie. Então, entender a água é muito importante. E a gente tem que lembrar que a água é polar e ela sendo polar ela consegue participar de uma série de reações tanto envolvendo ânions como cátions. É um solvente universal, a água, presente em grande quantidade e capaz de promover uma série de reações químicas importantes que eu citei anteriormente, dissolução, hidrólise, etc. E do ponto de vista geoquímico, o estudo dessas transformações do intemperismo ligados à presença principalmente da água surge nesse contexto duas variáveis muito importantes chamadas de variáveis mestras. O pH e o potencial redox, o EH, são duas variáveis mestras que a partir delas a gente consegue entender vários processos que ocorrem no interior dos regolitos. porque exatamente o potencial redox e o pH controlam diversas reações no processo geoquímicos, como hidrólise, dissolução, redução, oxidação, precipitação, adsorção, complexação. São vários processos que ocorrem ligados às condições de pH e EH. Vou falar sobre alguns aqui para a gente ilustrar principalmente aqueles que têm mais interesse em clima tropical. Também o pH dá um controle grande de vários processos como solubilização e especiação. Aqui o caso do alumínio, a gente vê que diversas espécies de alumínio são formadas à medida que o pH vai se modificando. Cada uma tem uma estabilidade em um determinado pH. Então o pH controla bastante a solubilização e especiação de elementos químicos, que é importante para entender o recolhimento. Da mesma forma, controla não só para o alumínio, mas também para outros elementos químicos. Aqui o ferro, o manganês, o magnésio, todos eles têm um controle dos valores de pH na sua solubilidade ou na sua precipitação. Então no caso do ferro 3 é solúvel abaixo de um pH 3 e insolúvel acima desse pH. No alumínio, abaixo do pH em torno de 4,5 e depois passa a ser precipitado e insolúvel a partir desse pH. Então o pH controla várias reações de interesse na geoquímica dos regolitos. E dentre as reações que têm interesse, eu vou chamar atenção para duas, que é a hidrólise e as reações de oxidação e redução, porque a hidrólise na verdade é muito importante no meio tropical, exatamente por causa da presença de água e a água essa que é capaz de se quebrar, a molécula de água se quebra, capaz de promover reações com minerais. Aqui um feitospato, um potássico, que está sendo, sofrendo hidrólise, a partir da presença da água e com isso formando novos materiais, novos minerais e material em solução que vai embora para outros locais. Da mesma forma, o alumínio também pode sofrer hidrólise, assim como ferro, elementos químicos com alto potencial iônico, tem facilidade para sofrer hidrólise e, em consequência disso, se modificarem gerando novas espécies. Isso tudo é muito importante no processo de diferenciação do regolito. Por exemplo, se nós olharmos uma alteração de um plagioclásio, pH entre 5 e 9, no início de uma alteração desse plagioclásio, onde nós temos por hidrólise a quebra desse plagioclásio com eliminação de bases, uma quantidade de bases em torno de 87% de sílica é movimentada durante esse processo inicial de hidrólise, né, do fio de espato, nós temos a possibilidade de formar se essa hidrólise ela é inicial ou seja incipiente ainda, formar argilas dois para um do tipo ismectita, né, agora, se nós temos uma hidrólise parcial um pouco mais avançada, onde eu consigo eliminar as bases em 100% e a sílica em 66%, à medida que está evoluindo, né, o contato daquele regolito com a água, eu vou formar argilas dois para um do tipo caulinita, né, que é bem típica do nosso ambiente aqui, né, e se isso aqui, isso aqui, inclusive, típica do ambiente do tipo subúmido ou úmido, né, se fica muito úmido, né, se eu tenho muita água circulando no sistema, eu posso levar embora tudo, praticamente, e só vai sobrar alumínio, né, então, alumínio sobrando vai formar guibizita e esse processo é bastante comum na Amazônia, por exemplo, formando, né, os depósitos de bauxita da Amazônia e está ligado a esse processo evolutivo das reações de hidrólise sobre um material originalmente formado por rochas ou outros materiais em superfície, aonde a lixiviação intensa levou todos os elementos químicos possíveis derrestando apenas o alumínio, né, então a hidrólise é bastante importante em solos tropicais e regolites tropicais como os nossos, né. Outro conjunto de reações importantes são as reações redox, que envolvem a troca de elétrons entre dois elementos químicos, né, então, essa reação ocorre em vários ambientes, ocorre na fotossíntese, na respiração microbiana, nos cátios diâneos, em nutrientes, poluentes orgânicos, enfim, uma infinidade de situações aonde os elementos são possíveis de sofrerem redução à oxidação, então aqui está o exemplo do ferro, que é um clássico elemento químico que sofre redução à oxidação e que ao estar no estado de valência 3+, aparece como coetita, hematita, magnita, reidrita, mas que em condições redutoras, de baixo potencial redox, pode ser reduzido a ferro 2, que ao invés de se precipitar como uma fase mineral, fica muito solúvel em solução e migra através do regolito, isso vai fazer uma diferença enorme no final, na evolução dos regolitos, né, então as condições redox controlam bastante, esse gráfico explica isso, em cada condição de pH e potencial redox, as fases desses elementos químicos com diferentes valências, né, bom, então isso tudo leva a gente a entender a lixiviação e entender a lixiviação também bastante ligada também com a lateralização, que é um processo muito importante em clima tropical como o nosso, né, a lateralização está muito ligada à hidrólise, que eu acabei de explicar, e ela é importante para entendimento dos nossos regolitos aqui, né, no conjunto evolutivo dos regolitos, sempre associar a geoquímica com a mineralogia é importante, por quê? Porque os minerais secundários que são derivados da alteração dos minerais primários na evolução do regolito vai ter uma forte relação com a geoquímica desses regolitos, né, então a formação de minerais de argila, de dióxidos e hidróxidos de ferro e alumínio são importantes de serem compreendidos e caracterizados os regolitos exatamente para a gente entender melhor a geoquímica, tendo em vista que à medida que vai evoluindo a transformação dos minerais e se envolve diferentes elementos químicos nesse processo, né, então aqui estamos olhando, por exemplo, um feitospato potássico em que a remoção de magnésio ocorre, leva a formar desmectitas, se chegar a uma situação de remoção do tóxido de sílipa, leva a formação de óxido de ferro e alumínio e assim por diante, né, então a laterização é um dos processos de grande interesse dentro dos regolitos tropicais, né, e pensando que as lateritas são formadas principalmente de ferro e alumínio com baixo conteúdo em sílica, exatamente em função dessa lixiviação intensa que os materiais sofrem, né, há vários tipos de lateritas, né, classificadas aí de acordo com as concentrações de alumínio, ferro e silício, né, esse é um perfil típico de laterítico, né, onde a gente vê a formação do material saprolítico sobre o material parental e a formação aqui de uma crosta endurecida que é a própria laterita, podendo evoluir até mesmo para a bauxita. As lateritas também têm diferentes idades, pode-se formar em diferentes locais, aqui é uma laterita mais antiga, aqui é uma laterita mais recente, em diferentes posições no relevo, tem uma associação forte de como evoluem também o relevo em cada área. Aqui também mostrando essa diferenciação dos tipos de laterita, né, aqui é uma foto ilustrando essas lateritas em campo, e muito comum a gente ter uma face inferior de laterita constituída por pisólitos, como esse que vocês estão vendo aqui, nódulos, enriquecidos, ferro, alumínio, e com alguma caurinita, né, e na porção superior já há um material mais evoluído com uma outra característica. A laterização, ela é importante porque ela pode formar diferentes depósitos minerais, né, como caurinita que visita, por exemplo, levando a formação de depósitos de bauxita ou de argilas num praum do tipo caurinita, né, isso em condições de laterização, mas também ela pode evoluir da condição de laterização com uma condição mais extrema ainda de posibilização, aonde esses elementos químicos aqui vão migrar no perfil, né, por outros tipos de processo e causar uma depressão muito grande em elementos químicos no perfil laterítico, evoluindo para o que se chama de posibilização, que é um aumento muito grande da quantidade de material arenoso. Aqui um exemplo da laterização e a mobilidade geoquímica que ela pode causar, está ligado a um perfil enriquecido em níquel, o depósito de níquel, onde a gente vê nitidamente que o enriquecimento em níquel ocorre nessa zona do saprólico aqui, onde está havendo alteração mais recente da rocha enriquecida em níquel, e na porção superior ele sofre um decréscimo exatamente quando surgem os nódulos e a área com as lateritas, né, diferentemente do cromo, que ao contrário, ele tem uma diminuição aqui no saprólico e um enriquecimento aqui nas lateritas. Então, a mobilidade geoquímica dos elementos em função da evolução das lateritas vai interferir bastante em como eles se distribuem ao longo do perfil de acordo com cada situação. Vou falar um pouco agora dos métodos e técnicas analíticas associadas ao estudo dos regolitos, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso, porque é onde a geoquímica também vai se aproveitar desses métodos e técnicas para resolver problemas dos regolitos, né. Temos muitos métodos e técnicas, eu listei aqui alguns usuais que a gente conhece bastante em laboratório, espectrometria de absorção atômica, espectrofotometria, fluorescência, enfim, uma série desses métodos e técnicas, né, que sempre ao longo da história da geoquímica aplicada a rebolitos, olhar os elementos maiores, menores, traços, alguma coisa sobre especiação, terras raras, né, mas em tempos mais recentes nós tivemos grandes avanços em técnicas analíticas, né, surgiu o TINS, surgiu o ICP-MS mais sofisticado, laser abrasion associado com o ICP-MS, o SIMS, e esses equipamentos e essas técnicas já permitiram um grande avanço no estudo de isótopos estáveis, instáveis, geoclonologia, especiação e de terras raras que antes não era possível fazer. Então, hoje tenho um grande interesse em desenvolver estudos de regolitos usando essas técnicas analíticas mais modernas e, por exemplo, utilizando isótopos estáveis que é bastante indicativo de ambientes e condições. E há outras técnicas também mais recentes e importantes, tanto para campo como para laboratório de ultradetalho, né, Então, vou comentar um pouco sobre essas técnicas, né, os raios gamas e a fluorescência aplicada em campo e a radiação síncron, que é uma super radiação que dá muitos resultados em termos instrumentais, né, e interessantes para a geoquímica. Quando a gente pensa em técnicas mais antigas e usuais, a extração de metais com ácidos e bases é uma técnica muito utilizada até hoje e deve continuar sendo. Ela serve para vários tipos de conhecimentos que são necessários serem adquiridos, né, em rotina de laboratório, onde se separa as diferentes fases, né, de elementos químicos presentes numa amostra através de extração, seja uma extração única, separa um único elemento numa única fase, que ele se apresenta numa única fração, seja o elemento em diferentes frações e pode sofrer uma extração seletiva separando as diferentes frações, né. Quando a gente olha isótopos estáveis, né, nós temos um conjunto de isótopos estáveis leves e pesados, diferentes tipos, hoje é uma quantidade muito grande, houve um grande avanço nos isótopos pesados, especialmente com a introdução dos multicoletores, CPMS, né, e esses estudos de isótopos, ele é muito interessante para a gente enxergar a mobilidade de elementos, tempo de residência e degradação de elementos químicos, fonte de materiais do regulito, transporte, contaminação, como, por exemplo, se nós olharmos o molibdênio, o rênio sério, a presença deles pode indicar condições oxidantes, o ferro também tem grande interesse para conhecimento de condições sedutoras, né, as razões de estronço 87, 86, que tem a ver com o temperismo, né, então existe uma série de informações vindas dos isótopos que são de interesse para se conhecer tanto a evolução como o comportamento atual dos regolitos, né, terras aras, da mesma forma, existe uma série de processos associados à mobilidade dos terras aras ao longo do regolito, que são interessantes para compreendermos o regolito, como perdas em superfície, iluminação, a dissorção, eles se absorvem bastante aos óxidos hidróxidos, então mostra o comportamento desses óxidos hidróxidos ao longo do tempo, então isso também faz com que os terras aras tenham um interesse grande para o estudo dos regolitos. Isso numa escala de laboratório de maior detalhe, mas se nós olharmos para campo, nós temos hoje outras técnicas interessantes, como o raio gama, aonde é possível, né, através de um detector numa aeronave, você sobrevoar uma área e obter dados, por exemplo, da quantidade de urânio, de tório, potássio, através de equipamentos como esse, né, aqui é um exemplo que foi feito para a própria Austrália, onde eles mapearam a Austrália inteira utilizando essa técnica, né, aonde em azul aqui está em vermelho tal potássio, em verde tal tório, em azul tal urânio, né, então a distribuição desses elementos que vão nos dar informações sobre as características de evolução dos regolitos, especialmente se a gente cruzar essa informação com o relevo, né, e dessa forma pode-se, inclusive, calcular o índice de intemperismo numa determinada área. Isso também tem sido aplicado no Brasil, na Amazônia foi feito esse trabalho, né, utilizando exatamente esse raciocínio, essa técnica, acoplado com algumas outras informações que existem lá, e chegou-se ao mapa do regolito e o mapa também da integração de geoquímica e geofísica útil para entender a distribuição desses materiais, né, índice de intemperismo, não é, índice de lateralização, tudo isso pode ser calculado por essa técnica. Uma outra técnica de campo também é o XRF, né, que é a fluorescência de raio-x portátil, que pode obter o resultado diretamente no campo, seja num perfil, por exemplo, como está mostrando aqui, então, para um trabalho rápido de reconhecimento das características geoquímicas de uma área, é bastante interessante essa técnica, ela permite identificar vários elementos químicos, né, e tem sido bastante utilizada para essa finalidade. Técnicas espectroscópicas com uso da radiação sincrotroel é, digamos assim, o último avanço, né, que a gente tem. No Brasil, nós temos o Laboratório Nacional de 25, que é aqui em Campinas, inclusive, onde tem uma série de técnicas que são associadas com a radiação símbolo, né, desde o raio-x, a fluorescência de raio-x, o infravermelho, chênes, várias técnicas que são utilizadas para se detectar comportamento de elementos químicos, né, no exemplo aqui, temos o crômio-3 e o crômio-6, o crômio-6 é tóxico, o 3 não é tóxico, e através do chênes, da absorção que ocorre nessa faixa da radiação símbolo, é possível diferenciar esses dois elementos químicos, e isso vai mostrar muito do comportamento desses elementos, a sua presença, e também possível chegar, inclusive, à estrutura desses elementos. Também com a radiação símbolo, é possível a gente identificar elementos químicos numa fração mineral, como aqui está mostrando, um óxido de manganês associado ao plutônio, onde ele se posiciona, inclusive, o seu estado de valência, o que é de grande interesse em termos de entender mecanismos de associação entre elementos químicos e a fração mineral. Bom, um exemplo que eu queria dar para vocês da aplicação da geoquímica dos egolitos é na exploração mineral, esse é um exemplo que vem do trabalho do grupo do Porto, o Porto do Rio, da UFRJ, tem se dedicado bastante ao estudo dos egolitos, aqui é um estudo que eles fizeram depósito de ouro de chapada em Goiás, onde eles identificaram, fizeram um mapa do egolito da área, identificaram um material de egolito mais antigo, do mioceno, ligado ao ciclo de agradação velha, ciclo geomofológico, com os perfis, os platôs, e o perfil de egolito relictual, ou seja, antigo, e aqui nós temos um outro também associado nessa área que aparece nessa borda aqui, que é de degradação posterior, um outro regolito que se formou sobre condições de climas mais próximos do atual, onde é um perfil de regolito formado através de processos erosivos, então nós teríamos um regolito em ciclo aqui, relictual, e aqui um outro conjunto de regolitos, está aparecendo na cor marrom, que estaria associado com esse regolito transportado, e esse comportamento do regolito em campo, ele se distribui lateralmente, sobre as unidades com diferentes espessuras, inclusive com diferentes posições altimétricas, produto da alteração, há uma diferença entre a posicionamento de um e de outro, em função dos processos erosivos que ocorreram ao longo do tempo, formaram esse regolito dentro de um regime erosivo, enquanto que esse aqui dentro de um regime de evolução em cito, dentro desse de evolução em cito, nós temos esse perfil característico, saprolito, saprolito musqueado, zona da crosta, onde aparece o leg, que são pisólitos que ocorrem na área, e esse material todo, que sofreu dispersão de mobilidade geoquímica, tem uma, podem servir como guia para a prospecção mineral. Então, nós, se verificam nesse trabalho que, à medida que a depressão do cobre aumenta, né, da rocha para a superfície, o cobre, ele se concentra principalmente na base do saprolito, no protólito, e depois no leg, que está lá em cima, que são aqueles, aqueles pisólitos associados às crostas, né, isso tanto no regolito erosivo, quanto no regolito residual. Diferente do ouro, né, que não vai aparecer tão associado ao lag, como nesse caso anterior aqui, mas já vai aparecer associado a uma outra zona, que é a zona mosqueada, uma evolução mais relacionada com a presença de hidromorfia, né, também aparece na base do berfim. Então, a evolução dos regolitos, ela pode ser utilizada para fins de prospecção desses, desses materiais, encontrando, inclusive, as zonas de maior concentração que servem de guia para a prospecção e a mineração. Aqui mostrando que dependendo do tipo de leg, dependendo do tipo de nódulo, né, nós temos uma concentração maior dos alimentos químicos, né, então aqui o cobre, por exemplo, se concentra muito mais no 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 leg laterítico do que nos outros, em função da própria evolução desse tipo de leg, que pode servir também como via prospectiva, entendendo que esses nódulos fazem parte de uma crosta ferruginosa que é produto da evolução do regolito. Então, o entendimento do próprio depósito é de interesse no estudo dos regolitos. Aqui é uma outra situação, já do Igarapé-Bahia, né, onde a gente vê que, diferente desse perfil que eu mostrei agora de regolitos, que é in situ ou erosivo, transportado, mas depositado na forma de colúrios em superfície, aqui nós temos a situação de um paleocanal, né, que também interfere na distribuição dos materiais e interfere na prospecção. Então, o reconhecimento de um paleocanal vai ter uma geometria de regolito muito diferente do que a anterior e isso é importante em termos de prospecção. O último exemplo que eu gostaria de dar para vocês é a parte de meio ambiente, é um exemplo mostrando um estudo simples sobre o ciclo biogeoquímico do arsênio, né, o arsênio é um elemento químico importante por várias razões, principalmente porque pode ser tóxico, né, tem comportamentos diferentes em condições óxicas e condições anóxicas, né, com diferentes, com diferentes valências e mobilidades, né, e que pode estar presente no solo e em função disso tem o interesse em conhecer a dinâmica do arsênio, então olhando o comportamento do arsênio em solos, né, ele pode estar bastante ligado à fração mineral, no caso aqui os óxidos de ferro, né, e que nessa interface com os óxidos de ferro ele pode sofrer oxidação, redução, aumentar a sua mobilidade, por exemplo, o arsênio 3 é mais móvel do que o arsênio 5 e essa associação, então, tem tudo a ver com a mineralogia presente nos regolitos que vai interferir na dinâmica do arsênio, né, e no seu comportamento, então, a geoquímica aqui casada com a mineralogia para entender problemas dessa natureza é importante, assim como também mais recentemente a gente vê cada vez mais esse tipo de trabalho, né, que associa a presença de materiais orgânicos, também com funcionamento em termos de modificação das condições do arsênio, né, ao longo do perfil de um regolito, por exemplo, em que promove redução do arsênio, arsênio 5 para o arsênio 3 e com isso modifica o estado de valência e a toxidez do elemento, já que o arsênio 3 é mais tóxico que o arsênio 5. Bom, então, em conclusão, fechando a minha palestra aqui, eu gostaria de colocar em evidência alguns pontos, né, nós temos uma questão que ainda está bastante em aberto e é muito importante para o Brasil que é o mapeamento dos regolitos, né, nós temos poucos mapas de regolitos, temos muita metodologia para isso, é uma área interessante para se investir. Assim como também a combinação de técnicas analíticas deve ser sempre complementar, sempre olhando as técnicas que já são usuais, que vão servir para um conjunto de informações, como essas técnicas modernas que eu mostrei, né. Essa incorporação de técnicas avançadas, por exemplo, a radiação síncrotron, tem sido cada vez mais utilizada, sendo importante, especialmente para estudar mecanismos, processos geoquímicos a nível molecular, né, isso é uma outra coisa que quem quer se dedicar a essa área deve ficar atento, né. E tem uma vasta possibilidade de aplicação da geoquímica dos regolitos, tanto na mineração, no meio ambiente, como na geologia e engenharia, porque é sobre o regolito que muitas das atividades antrópicas ocorrem, né, então por isso mesmo ele tem um papel muito importante na dinâmica, né, da própria sociedade, né. Então, essas são as referências que eu citei, ao longo da apresentação, elas estão em ordem, e muito obrigado, havendo alguma questão, estou aberto para responder se tiver o meu alcance. Alfredo, parabéns, muito bom o assunto, só elogios na internet, principalmente, tem pessoal de todo o Brasil aqui, especialmente a CPRM, hoje, que está mais presente, bom, bom, foi um sucesso, mas não era se esperar um outro resultado, né, quando se trata de pedologia. E tem algumas pedologia com exploração mineral, né. Então, eu acho que esse ponto, né, ele, é um ponto importante dessa apresentação, pensando na clientela, no público da geologia, né, eu sou um geólogo que me formei numa época de geólogos clássicos, de geólogos, né, a gente olhava muito pouco o solo, os regolitos, eu olhava muita rocha, eu acho que é importante olhar as duas coisas, né, e pensando em exploração mineral, o regolito no Brasil ainda é um ilustre desconhecido, de certa forma, e que pode ser muito útil como ferramenta para prospecção e exploração. E esse avanço eu acho que a gente precisa fazer, há necessidade, né, claro que já existem grupos que se, que se fazem isso, que têm experiência, mas tem bastante campo para desenvolvimento de novas técnicas, de novas metodologias para essa finalidade. Legal, é verdade, Alfredo, tem toda a razão. você ia falar alguma coisa, Fábio? Tem bastante perguntas aqui, né, infelizmente não vai dar para a gente fazer todas, mas a gente pode ir pela pela ordem aqui, atualmente as, variando a complexidade delas, né, logo no começo. Tem uma da do Marco, Marco Antônio Paixão, 538, esse é um velho conhecido. Existe algum estudo relacionando cromotografia de paisagens com mapas aerogeofísicos, vegano, espectrometria, potássio, tório e urânio? Bom, Marco, quem, eu acho, eu acho que deve existir, sim, mas na revisão que eu fiz, eu não encontrei muita coisa sobre isso, isso é recente, na verdade, né, e esse grupo da Austrália, que tem se dedicado bastante a isso, né, as publicações deles são da, de oito anos para cá, né, e no Brasil é recente, né, então, acho que é uma coisa em aberto, né, que precisaria avançar um pouco mais, né, então, se a cromatografia é da redistribuição de materiais, é um nível também de pesquisa um pouco diferente da informação que vai vir da gama espectrometria, por exemplo, a obtida com sobrevoo, né, porque a escala de detalhe que você tem é diferente, né, se você for enxergar a cromatografia da paisagem que eu mostrei no slide anterior aqui, aquilo está mais restrita a áreas menores, talvez, né, então, esse processo de transferência de elementos de uma área para outra, de mobilidade, etc., com a gama espectrometria é o desafio, acho que é interessante olhar por esse lado, mas precisa avançar um pouco mais, o que os estudos têm mostrado são coisas mais estáticas, em termos do que existe, né, e a associação disso com os regolitos, mas menos em termos dinâmicos, em termos de mobilidade em si. Muito legal. Vamos aqui para o Fernando Vilela, né, às 5h52, Isa. Excelente palestra, professor, o senhor poderia comentar um pouco sobre as diferenças na descrição dos regolitos de solos, já que as transições são por vezes tênues no meio tropical? É. Olha, Fernando, acho que é mais amplo do que os solos, né, e os solos, eles já estão num estado evolutivo, pedogenético, mais avançado do que outras partes do regolito. Então, o solo está ligado a pedogênese, diretamente. Do ponto de vista pedológico, são os horizontes A e B. O horizonte C, que seria um horizonte que, quando se caracteriza, estaria ligado ao regolito, é muito menos objeto de estudos de quem está na área de pedologia mais clássica, do que os... ... ... ... ... para reconhecer que está havendo pedogênese e, a partir delas, diferenciar... do regolito das suas profissões mais inferiores. Eu acho que deu uma falhada aí, não sei se eu consigo me fazer entender, mas... será que ele está aí? Ele caiu? Não, não, a internet está meio instável esse horário, professor, mas agora já... Estamos de volta aqui. Estamos de volta. Então, o recado é, você procurar feições pedológicas características, esse é o limite. muito bom. A gente agradece muito a sua presença, né? Temos muita curiosidade sobre esse tema, né? Em nome de toda SBG, eu gostaria de agradecê-lo por fazer parte desse projeto gigante, já na... com a palestra número 62, uma nova fronteira aí que acabou... que foi necessário para o presente momento e tem feito diferença aí na vida de tantas pessoas, tanto alunos como profissionais já formados, né? Então, agradeço muito ao professor aí e a todos que puderam estar presentes aí no dia de hoje. Eu que agradeço, Fábio, muito obrigado novamente pelo convite, eu deixei meu contato no final da apresentação, quem tiver interesse em conversar mais sobre o assunto, me procure, né? Estamos abertos aqui na Unicamp para novas colaborações, para... enfim, né? Estamos abertos para qualquer tipo de relação com as pessoas que têm interesse nesse tema, será um prazer discutir e trabalharmos juntos nisso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, tchau, pessoal. até terça-feira. tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri